e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje quarta-feira dia 17 de abril de 2023 sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal e o sol deu as caras hoje mas bem assim depois do almoço né lá umas duas da tarde começou a limpar o tempo né mas muito muitos vestígios da chuva ainda e tudo muito molhado eu acho que vai começar a secar as coisas mesmo a partir de amanhã mas segue as atividades por aqui normalmente como todos os dias acabei de dar um vermífago para as aves não faz muito tempo que eu dei galera acho que fez até acompanhar aí mas eu dei hoje de novo e amanhã vou dar mais uma vez e eu gosto sempre de repetir aí pelo menos duas vezes cada vez que eu dou e para limpar 100% as aves aí tem gente que fala que é bom dar até umas três vezes né mas eu acho que já é exagero não que é bom medicar demais as aves aí tô inventando alguma gaiola aqui também galera tudo muito simples hein como vocês sabem o que vale mas o que vale galera não é ficar bonito é ficar seguro e para escapar as aves e se puder deixar bonito deixe mas o que vale é ficar seguro soltei o pescoço pelado para dar uma e se alimentar o um dos irmão galera vocês lembra que eu falava que é a torre gêmeos né o pescoço pelado e o outro dois filhos do Mago infelizmente o pescoço pelado acabou morrendo ele já tava bem e debilitado né mas eu fazia de tudo aí para tratar dos dois eles sempre ficaram um pouco para trás em relação aos outros aos outros eu sempre prendia eles para se alimentar eu não sei se foi devido também a chuva choveu muito muito mesmo madrugada talvez ele já tava meio debilitado pescoço pelado por si só já fica com um pouco mais de frio e acabou morrendo é engraçado galera que sempre morre o principal né igual tava falando esses dias morreu os de cristinha os irmão dele não morreu o pescoço pelado morre e os outros não morre é sempre assim né galera então vocês veem que na história que eu tô contando é coisa que tá acontecendo mas vai entender né mas vai entender né prefiro nem comentar sobre isso mas morreu morreu vai fazer o que a vida que segue ontem eu trouxe um galo novo para cá galera e eu não vou tá mostrando agora eu mostrei ele no o whatsapp lá no grupinho do whatsapp que eu tenho né e também no instagram quem segue no instagram acho que postei hoje à tarde agora pouco na verdade quiser ver lá é o é o eclipse galo preto bem bonito galera bem raçudo eu comprei ele tinha um tinha uma pessoa vendendo e aí eu interessei no galo eu comprei por um preço até bom né diria que foi até barato pelo porte do galo vem estrutura do galo e tinha duas galinhas também bem bonita mas as galinha não deu tempo de comprar e já compraram as galinhas né mas tá bom galo fiquei muito feliz aí com a e com a compra dele né o galo bem bonito e chegou para somar não vou estar mostrando agora eu vou esperar mais um pouco e eu também ver meu foguete todas e os galos né as aves que estão soltas e as que estão presas 100 por cento aí tá o pescoço pelado ele tá com a capa do bico ali ele andou brigando né machucou e aí eu tive que ponhar o leonce ali porque eu coloquei o galo novo onde que o leonce tava né e aí tava o carijózinho o pescoço pelado também já vou prender ele né para evitar de arrumar confusão eu aproveitei para dar uma limpada na parte dele tava muito devido a chuva virou aquele lama a lamaceira ali né e eu tenho que forrar de cortinas lateral de lá né porque daqui segura bem tanto é que o lado daqui fica mais seco e o lado de lá quando a chuva de vento entra água né e está aí hoje eu vi o branquinho cantando aqui galera esse aqui é o nevoeiro ver ele cantando aí já eu já tinha visto ele cantar no vídeo né mas ele cantou aqui até bastante hoje e o zeus que tinha cantado e eu não tinha visto esse e hoje eu vi esse cantando e eu não sei se é porque o galo novo chegou e talvez tenha estimulado ele a cantar o e só sei que hoje ele cantou e cantou bastante então tá aí o e o nevoeiro no cantinho dele ali e aí tá o red e algumas aves aqui para trás para trás na verdade aqui é para frente galera para trás é ali para lá aqui é para frente né sentido russo para trás é para lá eu vou fazer mais uma gaiola aqui galera essa aqui eu fiz as laterais dela vai ser estilo aquela ali do meio aqui porém maior né ela já tá num espacinho menor mas e mais estreitinha né só daqui ó do batman essa que já vai ser mais largona né e vou começando mexer devagarzinho enquanto pensa que não já tá pronto é tudo muito simples né como todo mundo que acompanha o canal aqui sabe mas é igual falei para vocês o importante não é ficar bonito é ficar seguro né para não escapar as aves aí para nós não ter prejuízo e futuramente aí o pessoal fala mas por que não mostra o galo deixa o galo ali quietinho galera na hora que for a hora certo eu vou mostrar eu vou mostrar o galo para vocês eles ele está ali ó e vocês vão ver quem segue lá também o Instagram ele tá lá um galo preto eu vou estar mostrando vou estar mostrando não já mostrei lá né e aí tá o fera eu achei incrível galera que ele é um galo bem bem forte né ele é maior do que o maior do que o forasteiro ele é maior do que o Mustang né e eu paguei um preço bom galera eu achei incrível mesmo né geralmente um galo desse que eu comprei o pessoal pede três quatro vezes mais né do que eu paguei isso aí eu falo porque eu sei né mas foi igual eu falei ali para os amigos ali do grupinho do WhatsApp né foi um achado né de vez em quando a gente acha umas coisas assim né difícil mas de vez em quando acontece eu acho que caiu nas mãos certas que eu vou cuidar bem dele e aí tá um o cheirinho de vez em quando galera eu falo aí tal eu fico pensando né muito galo é muito muito frango nomeado né e aí eu fico tentando ali lembrar o nome rapidamente aí para falar para vocês e aí e o cacá tá com as penas as patas ali as patas não os pés né quem tem pata e é outro tipo de animal né tá tudo sujo eu vou prender daqui a pouco e essa franga branca ela é linda o defeito dela os cascão eu tenho o produto mata-bixeira né que eu gosto de passar tem gente passa óleo queimado e outras coisas mas eu acabei perdendo o franguinho tem um frango engolido tinha um frango lá a tampinha de apertar agora eu só vou conseguir usar ele quando eu comprar outro que daí eu ponho aquele pinguelinho de apertar no outro e e uso né aí eu uso ele primeiro depois eu uso novo aí eu comprei o proverme lá onde eu comprei milho e quirela esse daqui galera essa quirela aqui eu uso só para misturar né daí eu coloquei leite no meio e misturei também a outra ração e molho na água né porque eu não gosto de dar seco isso daqui é um pozinho né acaba perdendo vamos ver se eu consigo mostrar outra aqui essa aqui é a ração que tem a casquinha de soja né e aí tá o o coringa ali tá o lobo tudo lameado aqui galera choveu muito choveu a madrugada inteira ontem praticamente só não choveu a hora que eu fiz vídeo e os bichos ficam aí meio olha o eclipse aí isso é o barulho do eclipse um galo forte só que ele tá assim meio sem calda eu tive até que dar uma mexida tava com as pernas tudo quebrado pra dar uma melhorada ali pra nascer novo de novo né logo logo vocês vão ver ele aqui no canal e aí tá o o mutuquinha aqui do lado tá o o branco o granizo tá ficando sujo ali também deu uma chuvinha boa né de vento mas eu ontem mesmo eu coloquei uma areia sequinha eu tenho uma areia de badalona ali na frente eu sempre gosto de molhar de molhar de cobrir pra não molhar né pra usar nessas ocasiões aí quem tem cipilho pode pôr também quem tem palha de arroz casca de arroz né cada um trabalha com o que pode aí com o que tem né e é desse jeito essa daí é a irmã do é a irmã do nevoeiro e aquela ali é a mãe galera essa daqui é a mãe essa é a mãe essa é a filha notem que essa daqui é um pouco mais clara né ela só tem um pescoço mais amarelado e um pouco das penas ali essa aqui já ficou bem amarela mesmo é a filha do galo branco e as duas é topete eu tinha um certo preconceito com topete galera no começo que vocês nem imaginam tem algumas aves de topete aqui né não são muitas mas eu tenho no começo eu não gostava de jeito nenhum de topete e de canela branca então vixi falar desses dois aí pra mim eu não queria nem saber galera a gente vai criando aí vai deixando um pouco de lado essas coisas aí né tem muita muita ave de topete boa o galo, o galinho e assim como tem muito canela branca bom também né eu tenho canela branca aqui eu acho que eu tenho uma só que sobrou né que é a não o samurai também é canela branca e a matilde aquela pescoço pelada que tá presa com o batman também é canela branca se eu não estiver esquecendo de outra aí filmando baixo aqui pra não aparecer só as pernas aí do do eclipse olha como é que tá feio galera o mustang esse aqui tá feio mas ele é muito bonito galera quem lembra dele quando ele chegou aí sabe né como é que ele é bonito eu tenho vídeo dele com a muda feita né a cauda dele encosta no chão é um galo bem bonito vou ver se eu consigo mostrar o fumaça aqui pra vocês e aí tá o fumaça aquele ali é o imperador galera qualquer hora eu vou soltar ele pra andar um pouco faz tempo que ele não sai e vocês verão o imperador dando uma volta beleza galera vou me despedindo por aqui o vídeo já tá ficando longo e tá frio também caiu um pouco aí as temperaturas eu acho que vai fazer menos de 20 não menos é menos de 20 não negativo né galera menos de 20 18, 19 graus ali de noite de madrugada talvez eu acho que faça assim porque tava 22 hoje cedo né e a noite tendência aí diminuindo beleza galera um grande abraço a todos uma ótima quarta-feira resto de semana amanhã se eu mexer aqui eu mostro pra vocês o andamento comecei hoje desbagacei um pallet peguei as madeiras quebrou um pouco tudo meio na base da da loucura mas é de um jeito seguro que eu gosto de fazer as coisas pra me escapar o importante eu sempre digo galera é não escapar as aves boniteza aí a gente deixa pra depois tem que ser bonito mesmo as aves aí sadias e bem tratadas e as gaiolas né as viveiras as casinhas como é que vocês chamam aí eu não sei isso aí é mas deixa pra segundo plano na questão de beleza beleza galera um grande abraço todos fiquem todos com Deus Deus abençoe a criação de vocês e até o próximo vídeo